Muito bem, nós estamos aqui no centro da cidade e estamos aqui em um escritório de contabilidade aqui próximo à Praça da Bandeira e encontramos aqui a Dona Santina, já uma senhora aí de 70 anos jovem ainda e aqui com o kibane, eu vou usar essa expressão bem popular com o kibane ela está vendendo broas, ela vende também o bolo de tapioca, aquele caroçudinho e a broa bolo cacete, para quem gosta de bolo cacete, bolo cacete para tomar com cafezinho, bolo de pulpa tem tudo aqui nesse kibane, a senhora sai de casa aqui para vender essa quantidade de produtos para açaí, eu saio 12 horas para açaí, 2 horas da tarde eu saio na rua, quando é 6 horas às vezes eu ainda estou rodando aí na rua né eu quero que a senhora diga para o povo de barra corda, há quantos anos a senhora faz isso? há quantos anos? há uns 45 anos 45 anos? nunca faltou emprego para a senhora? não, e nunca faltou o que comer na minha casa, graças a Deus eu tenho uma casinha na rua Florento Brande, a custa abate de Deus essa bacia essa bacia de bolo? tem no INCRA, abate de Deus essa bacia duas casas? duas só vendendo bolo? comprando do terreno, começando a comprar do terreno é mesmo lá no INCRA foi de Jaldo, na rua Florento Brande foi da Marina, né, começando do chão Dona Santino, eu quero perguntar para a senhora, para a gente não ser longo demais que mensagem a senhora tem dar para essas jovens que estão em casa, que estão falando que não tem emprego, não tem oportunidade de emprego, que mensagem que a senhora tem para elas? porque a senhora acaba de dizer que está com 45 anos vendendo bolo e nunca faltou emprego não qual é a mensagem que você tem para elas? mas é assim eu tenho esse emprego que Deus me deu com um dom que Deus me deu certo eu não tenho estudo certo e esse jovem hoje não quer fazer um serviço desse se eles estudaram eles não querem porque estudaram e os que não estudaram não querem porque não tem coragem mas pronto tá certo muito bem se você encontrar a Dona Santina aí pela rua compra o bolo eu compro uma sacolenta aqui do lado não é quem comprou as minhas aqui do escritório também compraram tá bom e uma mulher dessa é como uma colega estava falando aqui ela merece ser reconhecida ela faz com que a economia de barra do corda gire nem que seja a passos lentos ou a passos largos mas ela é uma das que faz com que essa economia gire ela tem que ser homenageada destacada e nós estamos aqui com o blog Minuto Barra mostrando a Dona Santina para a barra do corda e dizendo que a Sora é um orgulho para a nossa cidade a Sora é um exemplo de superação e de alguém que quanto quer vencer na vida vence basta apenas trabalhar o trabalho já diz a bíblia dignifica o homem forte abraço não é verdade